Cê chama, cê chama, sei lá, filha da Cuba que eu atuou? Ah, é que eu oi, é que eu oi Ah é, vai me derrubar Derrubei um Tem um aqui nas costas Direita Dima, direita Certo Dima, porra Cura Dima, cura Dima, cura Dima, vai rapidinho Não, não dá, não dá, eu tô sem cura Meu Deus, velho Calma Danilo Corre atrás do Barca Azul agora Não, vai atrás do Barca Azul Como é que para de voar essa merda? De rua Dima do céu, não quero voar com Dima mais não Vou estragar a play dos caras Ele é ruim, ele é ruim Nossa, eu sou também Acerta Dima Tem mais, tem mais Tá no verde da casa Ah mano, essa mochila jato é muito troll Tá bom mano Tem como não, velho Não, essa única arma Tem gente na água Ah tá pro outro lado aqui Tô indo pro lado aí, tu tá vendo Eu tô sem vida Não mata, não mata quem tá no chão não Matei um, né Ressuscitando, vem na frente Aqui do lado, aqui do lado Derrubei uma árvore Eu vou derrubando as áreas e você vai matando a cara, demorou? É isso galera É isso galera Falou, valeu Falou Boa parte da galera Tchau